Eu tenho pressa, meu não tá com tu Nois me back, tá cheio de ouro Tô fazendo mais, quero rap novo Tô roubando a cena e os fãs da macho Eu tenho pressa, meu não tá com tu Nois me back, tá cheio de ouro Tô fazendo mais, quero rap novo Tô roubando a cena e os fãs da macho Cê quer falar muito porque tem um bônus Nunca gostei de ficar no comum Tô cruzado disso, não vai ter de novo Cê não faz nada, é só ficar no papo Total, quanto total Normal, pra mim é normal Foi mal, me te foi mal Draco, miro pau pau Rouba a cena e faço nova série, cena Mix tape, toca até pra emocene Nunca be de tem, solpa no mais caro Tô ganhando de memo com esse meme Baby tá normal Pega o jim do paypal E manda normal Nunca faço flow igual Eu tenho pressa, meu não tá com tu Nois me back, tá cheio de ouro Tô fazendo mais, quero rap novo Tô roubando a cena e os fãs da macho Eu tenho pressa, meu não tá com tu Nois me back, tá cheio de ouro Tô fazendo mais, quero rap novo Tô roubando a cena e os fãs da macho Mano, sabe agora eu tenho salsa Todos eles querem sermos sócios Barça, nunca precisei de sócios Tá tu na cara porque sou negócio Meu inimigo pede agora pra mim virar amigo dela Cê nunca entende, minha lírica não sabe ler Tô roubando cada fã dela mesmo com meu nome Ví que cê falou do Igor, mas eu tô no seu fone Quero notificação de fala no meu celular Mano, eu bloqueei, se meu Instagram cê perturbar Eu não te atento, se você ligar no celular Esse mano nunca sabe o que é rap sem bular Série gotta go, série tenho nó Eu vou te dablo, eu não tenho dó Eu nunca tô só, cê quer tira-fó Rap da major, eu roubei agora Eu tenho pressa, minha nota conto Lois V-back tá cheio de ouro Tô fazendo mais, quero rap novo Tô roubando a cena e os fãs da macho Eu tenho pressa, minha nota conto Lois V-back tá cheio de ouro Tô fazendo mais, quero rap novo Tô roubando a cena e os fãs da macho Tô roubando a cena e os fãs da macho Flow de rock, Vince, sabe que é de ouro Inimigo, nunca sabe minha biol Cê tentou cê foda, mas seja miol Era nova, beate, sabe que eu crio 24 horas, pensa em sex 24 horas, pensa em cash 24 horas, solo de pés Rockstar, beat, pique o slash Flow de rock, bitch, fala que é de ouro Inimigo, nunca sabe minha biol Cê tentou cê foda, mas seja miol Era nova, beate, sabe que eu crio 24 horas, pensa em sex 24 horas pensando em cash 24 horas só olho de pé Rockstar, bitch, pique o sleep Faço show agora em San Diego Tô com banda agora tipo Diego Fala pra essa bitch, fica no beco Vou de Lamborghini, pára no frebo Pode colar, tá comigo, tô vendo Pode andar na minha vila sem medo Mando linha suja, sempre gofredo Lifestyle agora é trap com beijo Trap com bando, tiro de lambo Falo pra ela, não é clique de canon Tipo John Lennon, eu tô de Venom Hoje tô bad, me chamem de Venom Bitch, sai da frente, quero é meu cash Isso é trap, life nunca foi dance Diamante, cat, bitch, sou flash Nunca você vai parar com o meu sonho Foda seu tema, irmão Cê troca ideia com o satã Eu lembro de quando cê era fã Fazia história no Instagram Era inimigo querendo meu flow beat Tava decorando tudo que eu já fiz beat Mano quer falar de verdadeiro MC Eu só quero ficar milionário com a fila Flow de rock, bitch, sabe que é deal Inimigo, nunca sabe minha bio Cê tentou ser foda, mas seja meu Era nova, bitch, sabe que eu crio Vinte e quatro horas, só olho de bad Rockstar, bitch, pico e slat Flow de rock, bitch, fala que é deal Inimigo, nunca sabe minha bio Cê tentou ser foda, mas seja meu Era nova, bitch, sabe que eu crio Vinte e quatro horas, só olho de bad Rockstar, bitch, pico e slat FG! Trench on the beat Ei, 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 I'll pull it away, bicho Ei, memória, recai de móvel Eu vou surfar no seu hype Trago mais caro na B Ela quer roxa e do green Ela tá quieta e golpinha Ela chapou do molim E ela quer mais Eu vou surfar no seu hype Ela quer roubar minha vibe Eu vou sair da recade Esse grave tá matundo Mano, minha vibe não cai Vocês me deixaram mudo Eu já saí da recade Foi plato, don't, clack, pull O primeiro foi rascunha Melhor nunca que nós nunca Faço hit sem ajuda Eu não preciso de hype na net Tô muito mega vazando meu cash Esse primeiro só vira um teste Se a joelha, mano, conta café Ei, ei, droga, me jogaram fora do som Só tem que lançar mais um mebelar Tenho mais de 35 milhão Não me contento com um só milhão Liga e repete em todas as tracks Tá mó pique jurado Meu mano, eu já tenho ali na piscina Minha bitch, baby, tá no pique Tu festa comigo mesmo Foi assim, meu mano Tô no topo, não pega Na magazine, toma agora Como o time, não nega Na picadilha, só não pute Que nós tá aqui com o Fênica Vem da cara, cala a boca Meu mano, só... Ei, ei, você ainda recai Ei, eu vou surfando seu hype Ei, 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 eu mami Que te passa, Deus só lendo Tu me olha, sabe que só o teu tipo Sabe que ligou o ego Traz dos quilôs, yeah Não é o fone, só lá, chefe Já tô indo Ego, ego, liga, fala, de bai Cadê tu? Chamo-chamo-blin, prazo as bitch, que que isso doi Elas gostam, sentam no colo do pai É hoje que nós saiu da recalha Demorou, mas nós chegou Pode falar que surfou Segue sempre, tá no max Cês nunca vai ser mais flex Poça lotada de droga Joga da verde e da roxa no fim Fica tudo mais fácil pra trocar Deba ensinando que é pro Pente com bala assim Mete pente depois Pega receita na bar Deba ensinando que é flow Pega meu flow no pazim Talento já tô em Moscou Liga o meu mano Me disseram que eles eram de verdade Mas aí vou tocar a terra melada dos menor Os amigos viram puta pra ter hype Tô pulando essa parte, isso o lanche faz melhor Sem salão que sou foda, mas não aguenta numa droga Não viveram nada disso que cantou Já leve tiro na perna, devo vir tiro na lata Não me orgulho, mas eu sei do meu pior Pra 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 Pode avisar lá que esse trap não é comprado Algo que vive só com o dinheiro dos lá Tô alvo de jota várias putas no meu corpo Amante do dinheiro e do perigo Mão exemplo é se seguindo Mas que nem estando trembado Eu vi tá corrompido Concei do lado dos amigos Onde viu, pode crer que isso não passa Nessa feed de qualquer jeito Palagara no primeiro Mas cês não tiveram vergonha na cara Não vem falar de inveja Não fui eu que fiz a merda Tô cobrando que faltou com a palavra Matem mais um Matem que matem que matem mais um Matem mais um Matem mais um Matem que matem que matem mais um Era uma cada neguém Fora o zoião, fora o cê Ficaram com medo do Clem Porque ele mata a face Fala a verdade Mano vai sem falsidade Eu dei o nome em recate Posso acabar com a recate Pode vir três eu sou só um Matem apenas um round Junta três que não vai dar Um, deciclinei a metade Trago mais caro na B Ela que é roxa do green Ela tá quieta igual B Ela chapou do molinho E ela quer mais Eu vou surfar no seu hype Ela quer roubar minha vibe Eu vou sair da recate Esse grave tá matundo Mano minha vibe não cai Vocês me deixaram mudo Eu já saí da recate Uo, uo, woo Uo, uo Uo, uo Uo, uo Hey, hey Não leva a mal, tá? Com carinho Igor, The Boy & Clean Se tem bloco a gente vai, olha o brilho do Morrolex Olha o brilho do Morrolex, tá brilhando como é que o sol Eu só quero mais um tempo, não me apressa não, baby, tem um show Tem lei, bitch, não sai, copo cheio, quero mais Que tu deixa nós em paz, se tem bloco a gente vai Olha o brilho do Morrolex, tá brilhando como é que o sol Eu só quero mais um tempo, não me apressa não, baby, tem um show Tem lei, bitch, não sai, copo cheio, quero mais Que tu deixa nós em paz, se tem bloco a gente vai Leva a mala pra minha baby, fala eu sei tá tudo bem Ela fala que tá bem, é só ela e mais ninguém Vejo ela e animal, de biquíni cor azul Faço ela ficar louca, ela fica tipo um Ai, se eu pego essa polcão Ai, se eu tiro essa roupão Ai, mina, pra mim é só polcão Vai, sobe, desce na minha roupão Esquece aquele tempo que a gente só brigou, yeah Esquece que cê disse que você que amelou, yeah Lembra do momento que a gente se olhou, yeah Lembra aquele dia que você se entregou, yeah Você brisou no meu holis, você me ama na baby Você me chama no face, olha que nem curto face Olha a mina, mona, moon Sei que cê quer fumar, hum Ela curte o off-white Ela quer um dragão, hum Olha o brilho do meu holis Tá brilhando como é que o sol Eu só quero mais um tempo, não me apressa não Baby, tem um show Tem limite, não sai Corpo cheio, quero mais Que tu deixa nós em paz Se tem bloco, a gente vai Olha o brilho do meu holis Tá brilhando como é que o sol Eu só quero mais um tempo, não me apressa não Baby, tem um show Tem limite, não sai Corpo cheio, quero mais Que tu deixa nós em paz Se tem bloco, a gente vai Se tem bloco, a gente vai Olha o brilho do meu holis Se tem bloco, a gente vai Olha o brilho do meu holis Logo a pé Faço fé Hashtag Tenho fé Quero sac Sabe né Vou no man Isso é flex Olha a beat Olha a beat Mario Gasoline Dá meu link Tá no link Pendo ali Iguali Rockstar mesmo tipo Emily Flow de Kung Fu Bruce Lee Na minha mochila tem a Hennessy Joga na minha back Joga nessa beat Cê desanimou E ficou no minimal Cê é pequeno bro Me parece um Minions Gucci Prato Booty Cara Ouro Prato Eu tô chato Tô pisando fofo Com balança e água Tenho paparazzi Lady Gaga Lady Gaga Lady Gaga Lady Gaga Lady Gaga Não me cala Cê não fala Uh Já mandi Pra minha beat Cê quer pitch ma Quer meu show Dá meu jean Yeah Puto cê ringareclar No contato blá Tenho double call I know I know I know I know Lina e derrubá I know 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 Ice No I know Na minha nave Dojimito bicho e ela sabe Com detalhe caro na minha chave Oh meu naipe Ela quer piar na minha nave Dojimito bicho e ela sabe Com detalhe caro na minha chave A minha bitch só de cem Dois colar de ouro two chains Cabelo amarelo igual re-main Eu vejo essa merda lá no face Racha o pacote pra esconder na Missoubid Faço uma lote pra vender na Missoubid Bitch paga pau quando vem minha Missoubid Olha o skylight, Missoubid como é bitch Racha o pacote pra vender na Missoubid Faço o pacote pra vender na Missoubid Bitch paga pau quando vem minha Missoubid Olha o skylight, Missoubid como é bitch Oh meu naipe Ela quer piar na minha nave Dojimito bicho e ela sabe Com detalhe caro na minha chave Oh meu naipe Ela quer piar na minha nave Dojimito bicho e ela sabe Com detalhe caro na minha chave Oh meu naipe Oh meu naipe Tango Vinte e dois caro no meu banco Cê não aguenta com meu bando Nosso kit tá caro Eu não quero seu tarot Ela me liga e falou Ela me liga e falou Que ela já se arrumou Fica Mac no my car spa Lamborghini na garagem lá Hoje fico só de turista Buenos Aires, mano, vou pra lá Minha não paga de santo Olha meu time que é Django Harekid e Akalondo Traz o pitch que eu espanco Tirando férias em canco Prato mais caro que eu janto Você não sabe eu em tanto E você fica falando Pegando uma drink azul Boba no copo azul Yeah, yeah Olha a novinha na cama Jota o decoro Madibu Madibu Olha o xingado no voo Fode o pitch e a muscol Ouvi no próximo malão Ela tá sendo marou Yeah, tamo na terra do tango Você não pisa no campo Vinte e dois caro no meu banco Cê não aguenta com meu bando Olha o xingado no voo Fode o pitch e a muscol Ouvi no post malão Ela tá sendo marou Yeah, tamo na terra do tango Você não pisa no campo Vinte e dois caro no meu banco Cê não aguenta com meu bando Essa beat da mole Ela já passou laque Falou que vamos fazer Depois saí pra comer Tamo de equipe na mesa draco Lembra meu mano que cê não pagou Cê falou isso mas cê me rolou Vai ter fitila com o ou de maco Marjala, 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 uh Pega o simbete e fia no seu cu Roubei essa rima direto do Derek Paga ainda escapa, potenta e sul Rima direto do sul Eu tô com o berço mais sujo Eles só querem falar na internet Eu só quero a luta do Goku Pegando uma drink azul Bobando copo azul Yeah, yeah Olha a novinha na cama Jota da cor mais de imbu Yeah, yeah Olha o xingado no voo Fode o pitch e a muscol Ouvi no próximo alô Ela tá sendo maroto Yeah, tamo na terra do tango Você não pisa no campo 22k no meu banco Cê não aguenta com o meu bando Olha o xingado no voo Fode o pitch e a muscol Ouvi no próximo alô Ela tá sendo maroto Yeah, tamo na terra do tango Você não pisa no campo 22k no meu banco Cê não aguenta com o meu bando Olha meu vídeo Nove Olha meu kit Nove Mano foi risco Foi Hoje tô Hoje me sinto mais leve Inimigo não impede Sei que cê ficou no bed Porque ando como flex Olha meu vídeo Nove Olha meu kit Nove Mano foi risco Foi Hoje tô Hoje me sinto mais leve Inimigo não impede Sei que cê ficou no bed Porque ando como flex Bitch, só ideia quente Traz a frigideira, man Tipo a nita, jatozã Esse beat deixa bem Só no cartão passou Cê me chamou, não vou Mano, hoje tô de boa 20k pra minha coroa Parece magia, já vou Yeah Igor é fã de javu Yeah Faço uma linha no sul Yeah Jorra do isso e o pão Yeah Ela falou que é bebe Ela me chama de service Ela contou no meu cash Nunca ficou no estresse Olha meu bem Olha o que quero Faço o que quero Já fui com a Suécia Mano, eu tô bem Mas já tô bem Tô muito calmo Tipo Jack Jack Olha o dinheiro Tô só de cara Pra minha mãe É uma joia, eu não vou Olha o nome Eu tô ali Tamo fazendo dinheiro Tô de rubi Tô de molir Hoje tô raro Buscando pra mim Hoje tem elen Olha pra mim Hoje tô dando Melhor pra minha bi Antes não tinha dinheiro Pra max Assunto é dinheiro Agora tô max Quero lugar e dinheiro Na mesa Só vale dinheiro Porque tenho preço Olha meu vídeo Novo Olha meu kit Novo Mano, foi risco Foi Hoje tô Hoje me sinto mais leve Inimigo não impede Sei que cê ficou no bad Porque ando como flex Olha meu vídeo Novo Olha meu kit Novo Mano, foi risco Foi Hoje tô Hoje me sinto mais leve Inimigo não impede Sei que cê ficou no bad Porque ando como flex Porque ando como flex Porque ando como flex Porque ando como flex Novo O best Porque ando como flex Blanco na minha back, blanco na minha back Sei que falo cheque, cordei na minha pepsi Sabe como é, fama tipo Gretchen Nem já tenho fé, isso chama flex Oh, oh, quebrei o tabu Oh, 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 liga pro Samoa Oh, oh, made in Tokyo Ouro pra minha boa, whisky, Red Bull Bitch da chiclete, Babaloo Faço mais um hit no Stool Faço hit como o Nego Blue Hoje tô no pique de mais um Bala, doce, na minha mala Canha, yeah, não espalha Bala, dentro, da minha, jala Bala, dentro, da minha, drako Yeah, vai minha back Sempre tem o net Tô jogando crash E ela conta o cash Mano, agora sou da mó Mando, cortou tudo a block Nunca ando com uma só Nessa mala nova droga Mano, esses mano me entende Falam que é fã de trap Mas nunca me quis bem Foge pra mim, bora agora Pra me contar mais de cem Eles ouvem o Igor e disse Que pareço o M&A Não, sempre me amuflo Não, quanto cê gastou Não, canta frio no show Não, quem foi que falou? Yeah, bitch eu tô de bom Só de ouro só Sei que é bitch to Yeah, sei que é hit to Yeah, é o G Foda-se vocês eu tenho fé Tenho fé Sem um comentário de malé Ouro na deteira Isso é flex Já falei que é bloco na minha back Foda-se vocês eu tenho fé Sem um comentário de malé Ouro na deteira Isso é flex Já falei que é bloco na minha back Bloco na minha back Bloco na minha back Bloco na minha back Sei que falo check E aí, tá bom Oh, oh Liga por seu amor Oh, oh Made in Tokyo Ouro pra minha boa Whisky Red Bull Red Bull Se a luz é foda É o G Yeah Mão pro alto Já tava te vendo É um assalto Olha a minha Draco Não é clique de canon Lanço mais Som que o John Lennon É o G Não é clique de canon Lanço mais Som que o John Lennon John Lennon Olha a Draco de Peno Muita droga lá no feno Mais ridícula que o John Lennon Olha a Draco de Peno Muita droga lá no feno Mais ridícula que o John Lennon Yo Liga o mar e já prestou Drop uns, está na lua Esse é meu flambamalô Bebe, já vem, mamador Para, acende o bubu Pule na bica, meu drop Liga no snap, que é pop Quantos amigas no walk Liubi não arruma nada Agora eu não sinto mais nada Sabe que tamo de prada Vescoço não é não usar nada Curti o mar de ela, vendi Agora eu só porto o quente Os brinco tá vindo ali Guarda minha subcabi Guarda minha subcabi Quando cê pensa eu já vi Lanço mais bola no link Tô vendo o Javila e Mandy Yeah Olha a bedreco de Peno Muita droga lá no feno Mais ridícula que o John Lennon Olha a bedreco de Peno Muita droga lá no feno Mais ridícula que o John Lennon Muita droga que o John Lennon Muita droga lá no feno Muita droga lá no feno Mais ridícula que o John Lennon Muita droga que o John Lennon Pego o seu cano no pego Smaq Nunca cê bota os amonas a pé Olha meu time só fica de pé Faço o que quero com prejuízo Nessa mesa até Chandon Se tô na brisa tá bom Bitch guarda meu talão Vamo gastar em Leblon Lessa mesa até Chandon Se tô na brisa tá bom Bitch guarda meu talão Vamo gastar em Leblon Mão pro alto Já tava te vendo É um assalto Olha a minha Draco Não é clique de Canon Lanço mais Som que o John Lennon LG Não é clique de Canon Lanço mais Som que o John Lennon Se a luz é foda Se a luz é foda Se a luz é foda Ela fala que tô Saus Kit tá como na melhor forma Deixa eu falar que tamo na melhor caos Tamo de Prada Cor do de Ouro Tamo de Prada Bolsa de Cor Tamo de Prada Tamo de Prada Bolsa de Cor Tamo de Prada Cor do de Ouro Cor do de Ouro Tamo de Prada Bolsa de Cor Tamo de Prada Me manda proposta no e-mail Me pagam em dólar no Paypal Mano de Kit tô cheio Eu coleciono já tá normal E ela fala nada mal Eu já colo e passo laudo De biquini cara ela vem mal Se afoga na cama não salva Mas sempre na cena da mami guerra Cê fala que é pica mas cê não é Cê cola na vila mas não dá pé Cê nem me conhece mas troca ideia Agora meu time marcou Meu time meu beck já queimou Mal vinha pra cama levou Eu miro na chota e falo foco Mano tu sabe na melhor forma Liga a loja certa pra me fazer com Mano tu sabe tá fácil pro time ficar milionário com isso bro Tamo de Prada Tamo de Ouro Tamo de Prada Melhor forma Bloco de cena é minha caos Ela fala que tô salsa Kit tá como na melhor forma Deixa eu falar que tamo na melhor caos Tamo de Prada Cordão de Ouro Tamo de Prada Bolsa de Coro Tamo de Prada Cordão de Ouro Tamo de Prada Bolsa de Coro Bloco de cena é minha caos Ela fala que tô salsa Kit tá como na melhor forma Deixa eu falar que tamo na melhor caos Tamo de Prada Cordão de Ouro Toma de prada, bolsa de cor Toma de prada, roda de ouro Toma de prada, bolsa de cor Faz o ouro tipo água, couro só da prada Pouco na minha conta, os ouro na minha mala Faz o ouro tipo água, bolsa é couro só da prada Guardo pouco na minha conta, os ouro na minha mala Ela lança várias pradas, pra mim pede um autógrafo Ela se acha modelo, sabe porque dá por faltar Não quero mais beijo, não é um convite Sei que essa é minha beijo, não vai ficar triste Lá no backstage tem cinco, no meio da gangue eu fico Passando tudo pros amigos, meu foco é ficar mais rico Já cansei, vai ser hit com sensei No hit é lei, melhor forma, nós já vem Bloco de cena é minha caos, ela fala que tão sales Kit tá como na melhor forma, deixa eu falar que tamo na melhor caos Tamo de prada, corda de ouro Tamo de prada, bolsa de cor Tamo de prada, corda de ouro Tamo de prada, bolsa de cor Bloco de cena é minha caos, ela fala que tão sales Kit tá como na melhor forma, deixa eu falar que tamo na melhor caos Tamo de prada, corda de ouro Tamo de prada, bolsa de cor Tamo de prada, corda de ouro Tamo de prada, bolsa de cor Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau